Meu nome é Roseli dos Santos Varel, sou acadêmica do curso de Pedagogia, estou no meu último semestre, então esse ano sou formanda. Hoje posso dizer que eu fui muito feliz em ter escolhido o Instituto Ivoti como espaço para realizar a minha formação acadêmica. Há um diferencial aqui dos professores que se preocupam e são formadores de novos docentes, então a gente percebe que é um ambiente onde se preocupa com essa formação, os professores todos nos conduzem para o melhor caminho, então eu saio daqui este ano me sentindo preparada para atuar em uma sala de aula como também em um espaço de gestão e coordenação pedagógica.